Nossa cidade fica cheia de neve no inverno. Está frio lá fora esta manhã. Viajamos para a praia todos os verões. Eles têm uma casa de veraneio nas montanhas. Há tantas nuvens hoje que não podemos ver o sol. Essas plantas deveriam ser colocadas à luz do sol. Eu estava vestindo um novo terno quando começou a chover. Eu não tinha um guarda-chuva para usar quando estava chovendo. Estava frio lá fora esta manhã, mas agora está bem morno para esta jaqueta. A cidade está passando por uma onda de calor esta semana. Pessoas que não colocam roupas o suficiente no frio do inverno podem pegar hipotermia. Churrascos são uma atividade popular no verão. A temporada de beisebol começa na primavera e passa por todo o verão. Muitas religiões têm grandes feriados no inverno. Não temos muita luz do dia no inverno. Quero consertar o ar condicionado antes do verão. Quero consertar o ar condicionado antes do verão. Esse inverno foi estranhamente morno. Eu amo quando as folhas mudam de cor no outono. A tempestade de raios da noite passada foi espetacular. Está chovendo muito forte esta manhã. A queda de chuvas geralmente é medida em milímetros. O vento fez sentir o clima muito mais frio do que realmente estava. O estado do Arizona é conhecido pelo clima quente. O estado da Flórida também é conhecido pelo clima quente, mas o calor é muito mais úmido. A cidade de Seattle só tem cerca de dois meses de tempo ensolarado por ano. Nós íamos para a praia, mas a chuva arruinou nossos planos. As companhias aéreas cancelaram seus voos hoje por conta do clima severo. As crianças gostam tanto do tempo que saíram e fizeram uma guerra de bolas de neve. As pessoas muitas vezes servem comida fria, como fruta gelada e sorvete durante o verão. A estação de esqui ficará fechada porque não havia neve o suficiente para esquiar. Vou praticar beisebol com meu filho durante a primavera. A primavera e o verão são estações conhecidas por frutas frescas e vegetais a um preço baixo. A cidade está passando por uma onda de calor agora mesmo. A cidade está passando por uma onda de calor agora mesmo. Você deveria sentar na sombra para não se queimar de sol. Estava frio esta manhã, então eu vesti uma jaqueta, mas agora está demasiado quente. Estava frio esta manhã, então eu vestiou uma vestida, mas agora está muito calor. Estava frio esta manhã, então eu vestiou uma vestida, mas agora está muito calor. Estava frio esta manhã, então eu vestiou uma vestida, mas agora está muito calor. Estava frio esta manhã, então eu vestiou uma vestida, mas agora está muito calor.